Até agora aprendemos a terminar a configuração eletrónica. Vamos ver se conseguimos usar esta informação para agrupar os elementos da tabela periódica e depois tentar prever como reagem com outros elementos. Vamos determinar a configuração eletrónica de alguns elementos para praticarmos. Então, o lítio, aqui está ele. Como será a configuração eletrónica do lítio? Temos a primeira camada, um S2, dois eletrões aqui, e temos a 2S1. Às vezes, para ser mais rápida em termos de notação, podemos considerar que a configuração eletrónica do lítio é exatamente igual à configuração eletrónica do hélio, esta é a configuração eletrónica do hélio, mais a 2S1. Também podíamos ter escrito, vou escrever isto a azul claro, podíamos ter escrito isto como hélio 2S1. O que significa que a configuração eletrónica do lítio é exatamente igual à configuração eletrónica do hélio, acrescentando a 2S1. Podemos fazer isto muitas vezes. Suponhamos que queríamos determinar a configuração eletrónica do ferro. Em vez de escrevermos tudo de início, um S2 e depois dois S2 e dois P6, em vez de considerarmos isto tudo, podemos pensar, ok, o ferro tem a mesma configuração eletrónica. Podemos considerar que a configuração eletrónica do ferro é igual à configuração eletrónica do árvore. É igual à configuração eletrónica do árvore. Vou pôr o árvore entre parentes retos. A seguir temos a 4S2. 4, S2. E depois temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6. D6. Aprendemos que quando estamos na subcamada D, ou quando estamos no bloco D da tabela periódica, estamos a preencher a camada anterior. Quando estamos no período 4, no bloco D, estamos a preencher a terceira camada. Por isso, 3, D6. Houve alguém que perguntou, e é uma pergunta muito interessante, por que é que isso acontece? Por que razão não continua? Por que razão não preenche a 4ª camada D? A forma como interpreto isto, de uma maneira completamente intuitiva. As coisas a nível atómico começam a ficar, a certo nível, contraintuitivas. A forma como interpreto isto é que, à medida que os átomos se tornam cada vez maiores, há cada vez mais espaço entre as orbitais anteriores. Por exemplo, é assim. É assim que visualizo isto. Se a minha 1ª camada tiver este aspecto, imaginemos que a camada S é assim. E imaginemos que a camada P tem este aspecto. Esta é a 2ª camada. A camada P pode-se imaginar com este aspecto. A seguir, os eletrões podem estar na 3ª camada, certo? A 3ª camada poderá ter este aspecto. E preenchemos a 3ª camada P. Estou a fazer isto de forma intuitiva. Isto não descreve exatamente o eletrão. A 3ª camada pode ter este aspecto, ou algo semelhante a isto. Algo semelhante a isto. Agora passamos para a 4ª camada. Estamos na 4ª camada. Podemos imaginar que a subcamada S pode ter este aspecto. E a seguir, em vez de preenchermos a camada P seguinte, estamos no bloco D. Vou identificar isto. Esta é a 4S, esta é a 3S, esta é a 3P, esta é a 2P, esta é a 2S. A 1S está no interior da 2S. Não temos que nos preocupar muito com isso. A minha intuição relativa ao preenchimento da orbital D a ser posterior é que, à medida que o átomo fica cada vez maior, temos muito espaço até à orbital anterior. Depois de preenchermos a subcamada 4S ou a orbital 4S, a 4S é esta aqui. Depois de preenchermos, voltamos atrás e preenchemos a orbital 3D. Voltamos atrás e preenchemos estes espaços aqui. Este é um estado de energia mais baixo do que este. É necessária mais energia para empurrar um eletrão para a camada interna 3D, aqui mesmo. Mas depois de o fazermos, estamos prontos a passar a camada 4P, que poderá ter um aspecto semelhante a este. Um eletrão prefere ir para outra camada, que é a 4ª camada, em vez de voltar atrás para preencher as camadas 3D. Mas depois de preencher a 4ª camada, preenche o espaço entre elas. À medida que o átomo se torna cada vez maior, há cada vez mais espaço entre elas. Eventualmente, a partir de certa altura, o átomo torna-se tão grande que vamos ter espaço entre as camadas D. E é aí que vão estar as subcamadas F ou as orbitais D. É aí que vão estar as orbitais F. É a minha intuição sobre o que acontece. Obviamente, quando estamos a falar da escala atómica, pela parte no toca, é o melhor que eu sou capaz de fazer. Seja como for, não é este o nosso objetivo, mas foi uma boa pergunta sobre a razão pela qual voltamos atrás para preencher a 3ª camada quando estamos no período 4. Certo? Vamos então continuar. Esta é uma forma simples de escrever a configuração eletrónica do ferro. Eu estou a fazer isto tudo para determinar quantos eletrões temos na camada exterior. No caso do lítio, temos um eletrão na camada exterior, certo? Esta é a nossa camada exterior. Temos um eletrão. E podíamos fazer o mesmo aqui. No caso do ferro, quantos eletrões temos na camada exterior? Lembrem-se que a camada exterior corresponde ao período em que estamos. E esta é a camada exterior. Estes eletrões de energia mais alta, foi necessária mais energia para os colocar numa camada mais interior. São estes que estão na camada de energia exterior, a 4ª camada. São estes que vão reagir. E quantos são? São 2. E isto é muito importante. Temos aqui 2. Temos 2 aqui na camada exterior. Na verdade, vamos ter sempre 2 para todos estes cor de rosa. O que acontece aos elementos do bloco D? Preenchemos o período em que estamos. Suponhamos que estávamos no período 5, certo? Vamos ter 5S1, 5S2. Depois, voltamos atrás e preenchemos a camada 4D, certo? Mas o número de eletrões na camada exterior, neste caso na 5ª camada, será igual a 2 eletrões. Todos estes elementos vão ter 2 eletrões na sua camada exterior. Para estes elementos, os eletrões exteriores serão os 4S2, certo? Porque a seguir teríamos de preencher a camada 3D, mas os exteriores serão os 4S2. Estes elementos também têm 2 eletrões na sua camada exterior. E quantos têm os elementos deste grupo? Acabei de usar uma palavra que não sei se defini antes, mas um grupo. Corresponde a uma coluna da tabela periódica. Como podem ver, seguem uma espécie de padrão. Todos os elementos do primeiro grupo têm 1 eletrão na camada exterior. Se não acreditem em mim, olhem para o hidrogênio. A configuração eletrónica do hidrogênio é 1S1. A sua camada exterior é 1S. Tem 1 eletrão nesta camada, certo? E isto é verdade para todos estes elementos. Estes elementos têm todos 2 eletrões na sua camada exterior. Estes elementos também têm 2 eletrões na sua camada exterior. Neste caso, voltamos atrás para preencher a camada D, mas na sua camada exterior só temos 2 eletrões. Quando preenchemos o bloco D, no caso do período 4, voltamos atrás e preenchemos a terceira suborbital D. Depois voltamos a preencher a quarta camada. Agora passamos ao bloco P, certo? Neste caso vamos ter 3. 3 eletrões na orbital exterior, ou 3 eletrões de valência. Aqui temos 4, 5, 6, 7 e 8. Vou mostrar-vos mais um exemplo, para o caso não acreditarem em mim. Qual é a configuração eletrónica do, não sei, do SN? Que elemento é este? É o estranho. Vamos ver o caso do SN. Qual é a sua configuração eletrónica? Vai ter a mesma configuração eletrónica do Krypton, mas... Sim, este elemento é o Krypton. Existe um elemento chamado Krypton. Podia ter determinada a configuração eletrónica do Krypton só com a ajuda da tabela periódica, mas esta é a forma mais rápida de o fazer. É igual à do Krypton. E depois temos a 5S2. 5S2. Depois voltamos atrás para preencher o bloco D. Aqui temos 10. 4D10. 4D10. E depois voltamos para a quinta camada para preencher o bloco P. 5P2. 5P2. Quantos eletrões de valência tem? Eletrões de valência ou eletrões na camada exterior? Bem, qual é a camada exterior? E a quinta camada? Tem estes e estes. Estes. Estes eletrões estão num estado de energia superior a estes. Foi necessária mais alguma energia para os colocar nesta camada anterior do que para o colocar estes na orbital S. Mas se estivermos interessados nos eletrões que vão reagir, e é por isso que lhes estou a dar uma ênfase especial, estes são os eletrões que vão reagir com os outros átomos, ou às vezes com os outros eletrões. Este elemento tem 4 eletrões exteriores. E podemos ver isto aqui, 4 eletrões exteriores. Como os eletrões exteriores, na maioria das vezes são aqueles que nos interessam, há uma, acho-lhe que podemos chamar notação, há uma notação em que só consideramos os eletrões exteriores. Por exemplo, para o hidrogênio podemos escrever assim. Só vamos representar os eletrões exteriores, os eletrões de valência. Os eletrões de valência são os eletrões exteriores. Podemos escrever assim ou assim. E isto diz-nos que temos apenas um eletrão exterior no caso do hidrogênio. E se quiséssemos desenhar isto para o caso do ferro? Ferro, aqui está ele. Como podemos fazer isto? Temos 2 eletrões na camada exterior, por isso para o ferro podemos fazer isto assim. Os eletrões têm tendência para andar aos pares. Imaginemos que queríamos usar o exemplo do SN. Este é o estranho. Vamos fazer isto antes para o carbono. Carbono. Temos 4 eletrões na camada exterior. Para o carbono podemos escrever isto assim. Podemos representar o carbono assim. Se não os quisermos emparelhar, em teoria também podemos escrever isto assim. E agora estão prontos para reagir com outras coisas. O que é que isto nos diz sobre estes elementos têm um eletrão na sua camada exterior? Estes, a azul, os gases nobres, e vamos já falar mais sobre eles, têm 8 eletrões na camada exterior. O que é que isto nos diz sobre a forma como as coisas reagem? Bem, acontece que todos os átomos querem ter 8 eletrões na sua camada exterior. E este número é importante. 8. Eles querem ter 8. 8 eletrões na sua camada exterior. Esta é a configuração mais estável para os átomos. Acho que podemos dizer que, em certa medida, é o melhor estado de energia para o átomo. E porquê o número 8? Bem, isso é algo em que temos que pensar. É outro número fundamental da natureza. E eu pensei um pouco sobre ele. Deve ser alguma característica da camada exterior dos átomos. Quando temos 8 eletrões, dão-se bem uns com os outros. De alguma forma, não se atrapalham uns aos outros, ou não se repelem mutuamente. Não sei qual é a resposta. Sinceramente, se alguém conseguisse encontrar uma justificação para o 8, o porquê de serem exatamente 8, teria uma bela carreira na física ou na química. Mas, experimentalmente, está bem provado que os átomos querem ter 8 eletrões na sua camada exterior. Então, a questão que se coloca é a seguinte. Se tivermos algo como... Imaginemos que tínhamos potássio, certo? O potássio tem 1 eletrão na sua camada exterior. E imaginemos que tínhamos algo como o cloro. Cloro, que tem 7 elementos na sua camada exterior. O que acham que vai acontecer se juntarmos potássio e cloro? O que é que vai acontecer? Bem, qual é a forma mais fácil de o cloro ficar com 8 eletrões? Bem, tem 7 na sua camada exterior. Qual é a forma mais fácil? Bem, vai querer ganhar 1 eletrão desesperadamente. E qual é a forma mais fácil do potássio ter 8 eletrões na sua camada exterior? Bem, se perder este eletrão, fica com 8 eletrões na camada exterior, certo? A sua camada exterior deixará de ser a quarta camada, será a terceira camada. O potássio tem 8 eletrões na terceira camada. A sua configuração será semelhante à do árgon, se perder este eletrão. Ficará num estado mais estável. Se pusermos potássio na presença de cloro, o que é que vai acontecer? Este eletrão vai querer desesperadamente saltar do potássio, para que o potássio fique com 8 eletrões na última camada, ou para que tenha uma configuração eletrónica semelhante ao árgon. E este eletrão vai saltar para o cloro, e o cloro ficará com 8 eletrões na sua camada exterior, e ficará também com uma configuração semelhante ao árgon. E como podem imaginar, este grupo aqui é o grupo dos metais alcalinos. Metais alcalinos. E devemos falar no próximo vídeo sobre por que razão se chamam metais. Este grupo aqui são os metais alcalinos. Costumam excluir o hidrogênio, e já vamos falar sobre isso. Eles querem desesperadamente perder eletrões, e por causa disso são muito, muito reativos. Sobretudo se os misturarmos com estes elementos, estes elementos amarelo aqui, que são chamados halogénios. Eles querem desesperadamente tirar eletrões a outras coisas, porque só precisam de um para ficarem com 8. Estes elementos querem desesperadamente perder eletrões, porque só têm de perder um para ficarem com 8. E a razão pela qual o hidrogênio não é incluído é porque o hidrogênio não quer perder o seu eletrão tão desesperadamente como estes elementos. Esta regra de que a camada exterior quer ficar com 8 eletrões é sempre verdade, exceto para o hidrogênio e o hélio. O hidrogênio e o hélio, como só têm uma camada, ficam bem só com 2 eletrões. E claro que o hidrogênio pode certamente perder um eletrão, mas poderá também facilmente ganhar um eletrão e ficar todo contente, porque fica com a primeira camada totalmente preenchida. Mas todos os elementos, os metais alcalinos, querem perder os seus eletrões desesperadamente. Na química, quando as pessoas falam da natureza metálica, estão a falar da tendência muito grande que alguns elementos têm para perder os seus eletrões. Seja como for, não tenho mais tempo. No próximo vídeo vamos continuar a discutir os grupos da tabela periódica e as tendências observadas em cada um deles.